Oi amadinhos, tudo bom com vocês? Espero que vocês tenham mais vídeo aqui no canal E hoje, gente, eu já amanheci, vocês viram aí um takezinho do meu café da manhã Agora são nove e meia, já amanheci aqui na igreja Porque hoje é aniversário da minha igreja Então a gente, esse final de semana, hoje é sábado, dia 6 de novembro E é aniversário da minha igreja, a gente vai, eu e minha amiga, e os jovens e adolescentes Ficamos responsáveis por decorar a igreja Então a gente vai fazer uma decoração simples, mas que fique bonitinha aí Pra ficar com cara de festejo, né? De festejar Então eu vou gravar um pouquinho do vlog do meu dia hoje Um pouquinho do meu dia Se você quer acompanhar, já clica no gostei, se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo E bora lá, gente Ó, a Luquinha está aqui Fala oi, filho Fala oi Não, filho, oi Não quer, gente Lucas agora, meu filho, tá num negócio que ele não quer falar com ninguém Enfim, agora eu vou aqui já encher bexiga Gente, eu tô tão bonitinha, ó Que esse vestido, eu tô meio achando a princesa Bora lá, roda, vinheta e vem comigo Aí eu já tô aqui na igreja, gente Ó, minha igrejinha É pequenininha, mas é a minha igrejinha que eu amo Amo de paixão Brasil para Cristo Também é um ministério maravilhoso Aí ali os irmãos estão reformando o teto do banheiro, pintura Já pintaram a igreja toda E a gente vai começar aqui Aí esse carrinho não faz parte da decoração Mas tem bexiga Tem umas cartulinas Umas coisas aqui também, ó Balão de 23 anos Que é a idade da igreja Enfim, vou começar a encher bexiga aqui Até minha amiga chegar Pra gente poder começar a decorar junto Bom, sentei aqui no chão mesmo Bora Pôr o fôlego pra encher essa bexiga tudo, né? Enquanto isso a criatura tá brincando Com a bexiga Olha aqui Vou mostrar pra vocês Olha lá Nossa, gente Essa câmera do meu celular parece um sonho Sabe quando aquele Quando a gente tem aquele efeito de sonho Que fica tudo meio esbranquiçado É a câmera do meu celular Gente, vai orando por mim Amadinhos Pra eu poder comprar um celular novo Pra me gravar com mais qualidade pra vocês Tá bom? Vai orando por mim aí E eu vou recebendo daqui Bora lá encher bexiga Ó Ó Por quê? Olha o cara Palhaça Olha, gente Que lindezinho que tá ficando Tá vendo? É pra vocês, né? É É uma decoração de De pobre Fala, amiga Vai, fala Pra você ficar famoso Oi, gente A gente faz o que dá, né? Como tá ficando no chante ali Fizemos um arco Bandeira do Brasil Que é o Brasil para Cristo E aí a criança fica aqui, ó Ô O que você tá fazendo? Tá brincando Tá brincando Tá brincando Tá, tem que Tá muxeba Ele meio que tá Isso Tem que abrir mais Corta então Bom, amadinhos Terminamos lá De ajeitar a igreja Agora eu já vim pra casa, ó Correr Pra fazer o almoço Porque são Uma e dez Exatamente da tarde E Eu já tô varada de fome, gente Misericórdia Eu me tremo todinha Quando eu tô com fome Então deixa eu esquentar aqui a comida Ainda bem que tem comida pronta Eu vou fazer Eu ia fazer um frango assado Mas não tá em tempo mais Então vou fazer uma calabresa mesmo Cebolada Fui dar um ovinho mexido pro Lucas Então vamos lá Uma saladinha Um chuchu refogado E vou lá fazer Bom, gente Aqui ficou nosso almoço Simples Porque a pressa, né Aí tem arroz Aí o feijão que já tava cozido Eu só esquentei Aí fiz abobrinha com chuchu Aqui refogado E aqui tem a linguiça Calabresa e cebola E aí eu fiz uma salada de agrião Com tomate, cebola Enfim E esse vai ser nosso almoço Fritei um Fiz um ovinho mexido aqui pro Lucas Porque eu não dou essa calabresa Essa linguiça pra ele Então Bora almoçar Montei meu prato aqui Bora agora comer, né Gente Essa salada é maravilhosa Quem mais gosta de agrião Toma de conta Como vocês gostam de saber, né Então eu coloquei Meia concha de feijão Uma colher daquela de arroz mesmo Aquela grande de arroz Uma só Aqui tem duas de abobrinha e chuchu Aí aqui tem só agrião e salada Que eu vou comer mais Depois que eu pegar Porque isso aqui é a vontade, viu Brasil E aí aqui tem umas linguiças calabresas Tá Não coloquei muito também Mas Proporcional à comida, né E um pouquinho de água com gás Dois dedos de água com gás, né Essa água com gás aqui Que hoje é final de semana Hoje pode Dois dedinhos de água com gás Bom, amadinhos Já almoçamos E agora eu já dei uma deitadinha aqui em mim Gente, que eu tô precisando Ir ali Tirar Achar, gente Porque já são quase 3 horas da tarde Achar algum lugar aberto Que tire foto 3x4 Porque tá acontecendo umas coisas aí na minha vida Nos bastidores E aí eu preciso levar uma foto 3x4 Então tô indo lá atrás Mais pra frente vocês vão saber Deixa tudo se concretizar Porque a gente tem que contar as bênçãos Quando tudo se concretiza, né Então Partiu e lá Que eu tenho que achar um lugar pra me tirar uma foto Viemos aqui num parquinho O negócio lá Que eu fui pra tirar foto Tá descarregada a máquina de tirar foto Então vou esperar um pouquinho, né Agora pra tirar foto Aí o Lucas tá aqui, ó Dá tchau, filho Aí é um parquinho aqui do bairro mesmo Do bairro vizinho, né Não do meu bairro Aí, ó Tem balanço, coisa Como é que fica bem no sol, né Ó o Lucas lá O marido tá na sombra Tem a quadrinha aqui, ó Tem gente brincando Oi Vem cá Não pode ir não Vem cá O Zéio tá jogando o carrinho Joga o carrinho Então, amadinhos Acabamos de chegar em casa Chupamos Paramos numa sorveteria, né Lá perto de onde a gente tava Chupamos numa casquinha Não falei muito lá Porque tava um barulho, gente Música O mundo parece que tá em festa Só Jesus E aí Chegamos Eu dei um banho no Lucas Porque Sete horas a gente tem que ir pra igreja Agora são quatro e meia Pôr ele pra tirar um cochilinho Pra ele não ficar Chatinho na hora lá do culto E Vou mostrar pra vocês, gente A minha foto 3x4 Que olha Ficou linda, viu Olha a foto 3x4 Fica linda Só sendo mesmo Deixa eu mostrar pra vocês Daqui a pouco Ai, tá quase Dormindo Já Eu já mostro Gente, olha que foto linda Eu achei Ficou muito linda Ó Perto das outras fotos E foto 3x4 Ainda Que vocês acharam Eu achei Ficou muito legal Aí, ó Um monte, né, gente Tive que tirar um monte Sendo que eu vou usar O lugar que eu vou levar Só precisa de uma Mas, enfim, gente Eu achei maravilhosa Tô pronta Pra ir pra igreja Coloquei essa blusa Que ela tem um lacinho Que ela tem um lacinho aqui no pescoço E, ó Coloquei uma calça social, ó E ela é meio grandinha atrás Aí ficou assim Escarpando o pé E aí eu fiz um jeitinho aqui com o cabelo Um coquinho meio aqui em cima Soltei bem os cachitos E é isso, gente Partiu a igreja Adorar o nome do senhor E aí mais tarde Lá, se eu conseguir Eu gravo um pouquinho Pra vocês só verem Tá, como é que tá E aí mais tarde Eu venho Quando eu vim pra casa Eu venho pra finalizar Justificados pela fé Temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Pela qual também temos Entrada pela fé A esta graça Na qual estamos firmes E nos gloriamos Na esperança Da glória de Deus E não somente nisso Mas também nos gloriamos Nas depulações Sabendo que a tribulação Produz paciência E a paciência Experiência E a experiência Esperança E a esperança Não traz confusão Portanto O amor de Deus Está derramado Em nosso coração Pelo Espírito Santo Quem nos foi dado Amém Confiarei Aleluia E ao teu nome Clamarei E além das ondas Nós olharei Se o mar crescer Somente em ti Descansa Eu posso viver Sem tua presença Tua presença Oh, 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 oh Suziei, cheio do mal, descezinhos, do mal, descezinhos. Pego a Ti, meu coração, todo o meu ser, Senhor, emprego em boas mãos. Pego a Ti, meu coração, todo o meu ser, Senhor, emprego em boas mãos. Pego a Ti, meu coração, todo o meu ser, Senhor, emprego em boas mãos. Amadinhos, acabei de chegar do culto, gente, culto abençoado por Deus. Mostrei um pedacinho aí pra vocês. E é isso, gente, agora eu vou me desfazer, tirar essa roupa, colocar uma roupa pra descansar, né? Porque agora já são mais de 9 horas da noite, então agora é só relaxar mesmo, descansar, que amanhã é um novo dia, se assim Deus permitir, né? Então, um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo. Se gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo. Me ajuda aí, gente, pro nosso canal crescer. Me ajuda aí, gente, pra mim poder, entendeu? Ajudar a minha casa com a minha renda aqui do YouTube, tá bom? Beijo pra vocês e os abençoe. Não esquece de assistir os anúncios, porque ajuda bastante, tá bom? Tchau, fui! Tchau, tchau.